As informações que são enviadas ao cliente estão sempre atualizadas. Então, independente do momento que ele encontrar a apresentação do seu produto, ele está com o preço atualizado, a informação que foi atualizada pelo construtor em tempo real. E ainda vai personalizado pelo nome de quem envia o material. É algo, além disso, o cliente consegue fazer contra-proposta. Deixa eu contar uma novidade hoje? Conta aí, olha a novidade. Hoje que a gente está gravando o programa, inclusive, é o dia que a nova versão do aplicativo está sendo lançada. E a gente está com novidades, ele está mais moderno, ele está ainda com mais opções. Então, hoje o cliente mesmo consegue fazer para o corretor que enviou o material uma contra-proposta para o corretor enviar a construtora. Então, assim, acaba tendo um relacionamento muito... Vira quase um gamer para fazer a contra-proposta. Algo muito mais prático e elegante leva à apresentação do corretor, do seu produto que você investe tanto como incorporador. Você faz lá um 3D caro, você faz um material arrojado, faz ou se você já tem imóveis que são avulsos ou de terceiros que estão na sua pauta, você consegue fazer imagens. Geralmente, você investe para fazer boas imagens. Tem o tour virtual, todo o material, o catálogo e se perde no meio do caminho. Pelas conversas de WhatsApp, o WhatsApp é feito para outro tipo de comunicação, mas para um relacionamento, para você manter o relacionamento de uma forma muito mais estruturada. E o aplicativo, ele proporciona com que o seu material vá para outro nível de apresentação. Você pode ser uma construtora grande e pequena, você está junto com todas aquelas que são as principais daquela região. Então, traz uma facilidade muito grande. Uma coisa que todo incorporador que eu visito, e eu visito muitos, sempre falam assim, da qualificação do corretor. Então, o corretor que ainda não baixou esse aplicativo, baixe, porque você não vai ficar fora do mercado. Daqui a pouquinho, eu tenho certeza que todos os incorporadores vão estar inseridos dentro do aplicativo, dentro do DWV, porque, como a Fernanda falou, ela é uma ferramenta que, além de tudo, ela dá uma elegância no seu trabalho. Ela consegue fazer com que um corretor, por exemplo, um autônomo, ou imobiliários pequenas, que não tenham tanto recurso para investir em uma agência de marketing, publicidade, que ele consiga ter um material de vendas com uma qualidade igual à da construtora. Porque você vai estar personalizando o material que a construtora, como a Fernanda colocou, já gastou tanto. Com a mesma qualidade do que foi produzido. Então, corretor de imóveis, baixe o aplicativo. Fernanda, dá uma dica para o corretor de imóveis e uma informação importantíssima. Qual é o custo? Deve ser bem caro esse aplicativo para o corretor. O corretor não paga nada, ele usa gratuito, ele tem que ter apenas o Cresce. Ele exige a carteirinha ou a imagem de que você realmente está cadastrado no Cresce para profissionais realmente da área, para você ser validado. Até porque, senão, o cliente final acaba tendo acesso e se perde a linha. Então, realmente, para profissionais que querem se diferenciar, são para profissionais cadastrados, realmente, que são credenciados. E, tendo o seu credenciamento, você é liberado no aplicativo e pode usar sempre que quiser. Então, você pode acessar as construtoras do Brasil todo, fazer pesquisa de mercado, inclusive, porque tem até um mapa de imóveis, Michele, que você sabe, você já se acessa. Tem um mapa de imóveis que você consegue fazer o comparativo, ver o que tem de opção dentro do mapa, o preço. Você consegue fazer uma pesquisa de mercado, comparar produto. O cliente, às vezes, desculpa te cortar, o cliente tem argumento. Hoje, o cliente já chega com todo o argumento, ele já pesquisou tudo antes de chegar em você. Então, você precisa também ter aquele contra-argumento para conseguir conversar com esse cliente melhor e ser mais firme na hora de ajudar o seu cliente, que essa é a função do corretor, ajudar ele a tomar a melhor decisão. Às vezes, o cliente está ali com o corretor e ele faz realmente as pegadinhas para ver se o corretor sabe do que está falando, sabe do que está vendendo. E assim, nós vendemos, nós corretores de imóveis, nós vendemos informação. Basicamente, a informação. E a informação que se adequa a cada pessoa. Então, se eu começar a vender ali uma coisa que não tem nada a ver com o meu cliente, ele vai perceber no ato. Então, a ferramenta, as ferramentas digitais, essa tecnologia que vem vindo aí, já está vivendo aqui no nosso meio e daqui a pouco a gente não vai viver sem, ela está aí para nos ajudar, para profissionalizar cada vez mais a profissão de corretor de imóveis. E, gente, quem vende imóvel é corretor, tem que ter cresce. É verdade. Inclusive, falando em corretores, hoje, até trazer alguns números, assim, em relação a... Você comentou assim, já está acontecendo realmente. Por exemplo, a gente tem cadastrados hoje, em Fortaleza, cerca de 2 mil corretores, basicamente. No Brasil, são mais de 32 mil. Então, isso é muito bom para as construtoras estarem na mão dos corretores. E, inclusive, a gente também traz dados para as construtoras de usabilidade por esses corretores dentro do aplicativo. Então, eles conseguem ter uma base de como é que estão os produtos deles no mercado. A gente tem até um BI hoje, que é uma tecnologia muito mais desenvolvida ainda, com informações em tempo real para as construtoras terem dados, para, em tempo real, fazer a busca dela e conseguir ter uma informação de como é que está o produto dela no mercado. Ele consegue ter um direcionamento para novos produtos. Ele consegue ter uma base de como é que está a metragem quadrada, como estão as vendas. Então, é... Até analisar as zonas de calor, né? Dos bairros. Dos bairros, justamente. São várias formas de pesquisa que o construtor consegue ter para ele ter mais informação e conseguir trabalhar com mais assertividade. A tecnologia, ela vem muito para ajudar nisso. Mas ela, geralmente, sozinha, ela não caminha, né? Então, por isso que é necessária essa humanização, esse é o meu papel de expandir a marca, entender a cultura da região, entender como funcionam essas relações, como funciona o posicionamento, como se posicionar com a marca num local novo, quais são as dores dos clientes desse local, que são diferentes das dores das outras regiões. Então, a gente vai adequando e vai fazendo com que o aplicativo consiga se tornar algo de mais qualidade para todas essas regiões englobadas.